E a temperatura no meio político em Goiás deve ferver amanhã, último dia das convenções partidárias. Os principais partidos com candidatos ao governo do Estado vão ter encontros nesta sexta-feira. A União Brasil, do governador Ronaldo Caiado e o patriota de Gustavo Mendanha, marcaram a convenção praticamente no mesmo horário e a pouquíssimos quilômetros de distância. E tem ainda a convenção do PSDB. Até então era dada como certa a candidatura de Marconi Perillo ao governo do Estado. Mas o clima mudou e agora, ao que tudo indica, ele deve disputar uma vaga na Câmara dos Deputados. As últimas peças no xadrez eleitoral de Goiás são assuntos de hoje do quadro Política em Debate. A União Brasil ainda vai fazer a convenção do partido. Mas no ano passado, já definiu que o governador Ronaldo Caiado seria candidato à reeleição e Daniel Vilela, do MDB, seria o vice da chapa. A velocidade na escolha do vice não se manifestou na indicação do candidato a senador na chapa. Com muitas opções, o governador Ronaldo Caiado escolheu não escolher. Depois de flertar com pelo menos seis pré-candidatos, sobraram dois. O colega de partido, o delegado Valdir, e o ex-ministro Alexandre Valdir, do Progressistas. Em meio a toda essa negociação, três pré-candidatos desistiram esta semana. Lissau Evieira, do PSD, manteve o apoio ao governador, mas recuou da candidatura. O dono da cadeira em disputa, Luiz Ducarmo, do PSC, também disse que não vai mais. E o deputado federal Zacarias Calil, do União, decidiu disputar a reeleição. Com tanta indefinição, a oposição ao governador se aproveitou e levou um dos aliados dele. O deputado João Campos, do Republicanos, tentará a vaga ao Senado na chapa de Gustavo Mendanha, do Patriota. A decisão dividiu os republicanos. O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, por exemplo, manteve o apoio acaiado. Mas a expectativa para a convenção marcada para amanhã é quem será confirmado como vice de Mendanha. Por sinal, as decisões pelos vices ficaram mesmo para a última hora. O candidato ao governo pelo PL, major Vitor Hugo, também não escolheu. O partido já realizou a convenção e deixou o cargo em aberto. Para o Senado, o partido escolheu Wilder Moraes. O ex-governador Marconi Perillo é um dos nomes fortes desta eleição. Mas sequer definiu se vai tentar voltar ao Palácio das Esmeraldas. As últimas notícias de bastidores dão conta que provavelmente concorra ao cargo de deputado federal e fortaleça o PSDB na Câmara dos Deputados. Já os petistas escolheram o ex-retor da PUC Goiás, Volmir Amado, para concorrer ao governo. Outro que ainda não tem vice. O líder de bairro, Vanderlei Azevedo, pode ser candidato ao Senado. Mas Denise Carvalho, do PCdoB, também pode ser a escolhida. O partido Unidade Popular tem o professor Pantaleão na cabeça da chapa e Luciana Amorim candidata a vice. A legenda não escolheu o senador. O PCB lançou a candidatura de Helga Martins ao governo e Lindomar Santos como vice. O partido também não indicou ninguém ao Senado. Enquanto isso, algumas legendas já estão prontas para a eleição. O Novo foi o primeiro partido a oficializar a decisão. O empresário Edgar Diniz é candidato a governador. O também empresário Leonardo Rizzo tenta o Senado. E o partido tem vice, escolhido em convenção no dia 23 de julho. É Jamil Saíde. A socióloga Cíntia Dias é a candidata ao governo pela coligação PSOL-Rede Sustentabilidade. O procurador do trabalho, Edson Brás, vai ser o vice. E Manu Jacob disputa o Senado. Segundo as regras eleitorais, os partidos têm até amanhã, sexta-feira, para realizar as convenções. E até o dia 15 deste mês, para registrar as candidaturas. E chapa sem candidato a vice ou a senador não pode participar da eleição. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o cientista político Leninger Mota. Mais uma vez com a gente aqui. Muito obrigado pela sua presença. Boa noite. Boa noite, Carlos Magno. Boa noite, Fernanda. Boa noite a todos os telespectadores. É um prazer estar aqui novamente. Boa noite. Boa noite, seja bem-vindo. Amanhã, a essa hora, o caldeirão está fervendo. E até lá tudo pode mudar, né? Então, Fernanda, realmente como uma boa novela, a maioria deixaram para o último capítulo. Nós temos agora uma notícia até de última hora. O presidente do PSD de Goiás pode ser também candidato ao Senado pela base do Ronaldo Caiado. Então, assim, todos os momentos que você vai atualizando aí, vai chegando notícias novas, né? É claro que tem muitas disso, que são especulações, que são só para mexer com o cenário. Mas o cenário realmente é isso mesmo, né? Você tentar até o último minuto alianças, quem não tem vice, alcançar um vice. As pessoas todas querem se projetar num cargo melhor do que está. Então, até amanhã são grandes os debates e vai ser grande as emoções. O governador Ronaldo Caiado escolheu o vice dele lá atrás, quando se estabeleceu aquela parceria com o MDB. Mas demorou demais e acabou não escolhendo o candidato a senador. Isso foi um vacilo dele ou é estratégia mesmo? Entenda, Carlos, é o seguinte. Quando você tem uma base muito ampliada, você corre o risco a definir candidaturas antecipadas, perder parte dessa base. O Caiado fez uma escolha bem antecipada, o que não é comum, do vice. Então, uma vaga já estava fechada e só tinha mais uma para o Senado. Então, ele tem o apoio do PSD, do PP, de vários outros partidos. Então, se você fecha essa porta lá atrás, essas pessoas já começam a negociar outras possibilidades, outras vias lá atrás também. Então, corre o risco, um grande risco de se perder boa parte da base. Então, por isso que o Ronaldo Caiado deixou para esse último momento, sabendo que agora é mais difícil das pessoas organizarem. No questão do Senado, a mesma é a lógica. Então, já que ele tinha escolhido o Daniel Vilela, do MDB, para vice, ele deveria, ele corria o risco de se fechar com o senador, ele ia perder. Ele poderia, se você escolhe, não, aqui o delegado Valdir é meu candidato. Você pode, você poderia ter o risco de o PSD, do Lissauer sair, do PP, do Baldi sair e fortalecer outras chapas, de Gustavo Mendanha, de Major Vitor Hugo, de Marconi Perillo, que até então seria candidato a governo, mas que agora retrocedeu. Sobraram Valdir e Baldi, o delegado Valdir e o ex-ministro Baldi. Com quem ele vai, será? Porque se os dois forem juntos, mesmo com candidaturas avulsas, um tira voto do outro, né? É, nós estamos tendo uma situação inédita, né, aqui em Goiás e isso complica realmente a forma como o governador vai agir. Porque ao subir no palanque, em reuniões, em reuniões políticas, você não vai poder dizer, esse é o meu candidato. Tem que dizer, esses são os meus candidatos, né? O Vilmar Rocha também agora entrou no PAD, pode ser o candidato pela base também do PSD. Ah, meu Deus, se teve o Vilmar Rocha também. É, teve reunião agora há pouco com o Daniel Vilela e segundo a informação que eu tive, ele vai para candidato ao Senado também. Era uma articulação dele já há algum tempo. E essa turma que está sem vice aí até agora, o Mendanha, o Major Vitor Hugo? Então, amanhã é o último prazo, né, para você definir e encontrar esse vice. O que a gente vê aí é que existe uma especulação muito grande de que se pode fazer junções e tal. Mas é pouco provável que algum desses que são governadoriavos até agora, Ronaldo Caiado, Major Vitor Hugo e o Gustavo Mendanha, desista, né, algum desses. Tem outros, o PT ainda também não decidiu se vai apoiar alguém, se vai fazer uma junção. O PT pode apoiar alguém de direita, como está acontecendo em outros estados, por exemplo? Então, chegou a ser cogitado o PT ser, o Volmir Amado ser o vice do Marconi Perillo. O Marconi Perillo esteve ontem em São Paulo em reunião com o Geraldo Alckmin para definir essa candidatura. Pelo jeito, não deu certo, já que o Marconi já anunciou que desistiu para governador. Mas até o último minuto poderia ter acontecido, né? Aí, qual é a jogada do Marconi Perillo com a estatura de quem foi governador, foi senador, foi deputado federal? E de sair a federal agora, que aparentemente é um cargo menor, né, pelo menos para ele. Ele sentiu que para governador não dava, mais ou menos isso? É, com certeza. O Marconi Perillo, como é muito experiente, já deve ter feito várias rodadas de pesquisas, pesquisas qualitativas, mostrando onde é o seu teto, qual é o nível de rejeição e ali não passa. Então, nesse sentido, ele escolhe um cargo federal, que ele tem cargo, continua na política, mas, e volta em outro momento, né, vai sair eleito. Porque sair derrotado é muito ruim. Lênin, muito obrigado mais uma vez pela sua vinda aqui. Boa noite. Eu que agradeço, estou sempre à disposição de vocês. É um prazer falar com essa audiência maravilhosa da Record. Obrigada.